Fala, moleques, moleques, beleza? A Rezende Evil aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um Minecraft. Só que é um negócio diferente. Eu tava dublando você. E aí, gente? Posso falar? É porque ele fala demais, eu não consigo falar. Eu falo demais. Você fala demais. Eu falo demais. Você fala demais. Você não fala. Eu não podia falar, você nem apresentou, você tá contando Minecraft. Ah, mais um jogo. Eu ia falar mais um Minecraft, só que eu tô com uma presença ilustre que nunca apareceu no canal, que é o Rangel. E aí, gente, beleza? Vim aqui jogar hoje Minecraft com vocês. Ah, porque... Velho, ele tem um problema. Já vou apresentar o problema dele pra vocês. O problema dele é que ele não entende que o nome do jogo é Minecraft. Eles falam só... Tem o Mine ali. Deixa eu falar. É porque tem o jogador principal, que é o Mine. Que é aquele ali. Como chama o jogador? O que joga? O que joga? Pula. O que você destrói os blocos? O alvo... Esse cara aqui, ó. É o Mine. Esse é o Steve. Não é o Mine. De onde você tirou o Mine, velho? O nome do jogo é como? É Minecraft. Mas Minecraft significa Minecraft. Você nem sabe o que significa. Não sei. Mas Minecraft significa... É o Mine do Craft. O Craft do Mine. É todo mundo feliz. Então tá, pô. É o Steve Mine. Vamos deixar ele aqui. Ó, você tem até as ovelhinhas. Steve Mine, cara. Tá, enfim. Trouxe ele aqui pra ensinar ele a jogar Minecraft, ok? Já fiz isso uma vez com outro youtuber. E hoje a fera aqui. Ele sabe atuar, sabe fazer um monte de papel. Eu sou bom em Minecraft também. Bom não. Eu sou. Você tenta. Mas eu tenho no meu celular. Eu sei fazer os buracos do túnel. Ah, os... Repete. Os buracos do túnel. Sabe quando você cava e tira o bloco assim, o bloco vai afundando? Mas ele faz o túnelzinho pra baixo. O buraco do túnel. Como você chama aquilo que você faz? Vocês já entenderam o tanto de coisa que ele sabe fazer. Pelo menos ele baixou no Minecraft. Baixei. No celular. Paguei Pocket Edition. Isso aí, velho. É a versão inteira. Caraca. Bate aí, velho. É, tá achando o quê? Tá achando o quê? Vai lá no vídeo dele. Vai lá no vídeo dele e comenta. Rangel dos Minecraft. Rangel dos Minecraft. Isso aí. Floda o comentário com isso. Ok? E, galera, o canal dele tá aí na descrição. Se inscreve lá. Por quê? Porque a gente já vai gravar duas tags. Sabia? A gente vai gravar duas tags. Vai ter desafio no meu canal e no canal dele. Tag desafio. Bagulho muito louco. A gente se ama. Esse é você? Esse sou eu. Esse não é o Steve? Não. Tem assim, ó. Vou te explicar. Tem o Steve que é o cara... Aquele... Não, aquele lá não é não. Aquele lá é o Herobrine. Esse é o Steve. Eita, caraca. Esse é o Steve, que é o carinha que... Quando não tem a roupa. E esse é o Ezend. Esse sou eu. Esse sou eu. Entendeu? Você, então, tem a roupa. Exato. Cabelo diferente. Exato. Diferente. Entendeu? Esse é o Steve. Mas os outros não são o Steve. Achei da hora, então. Pra começar... Então, entendi. Então vamos jogar, ó. Ok. Agora, você já que fala sempre de Mine e tal, eu criei um mundo pra você chamado Mine. Doido. Legal? O que que tem lá? Legal. Você vai entrar aqui. Você já colocou umas coisas dentro? Não. Ainda não. Eu não coloquei nada. Quis nomear aquele ali. Aquele ali é do gravador. Ah, tá. Entendeu? Ele viu o número do gravador ali do FPS. Tá achando que é de... Acho que é de voz. Nossa Senhora! Eu vou passar o trono pra ele pra ele... Nossa, a cadeira sua é gigante. A cadeira dele é o tamanho dessa cadeira. Onde é o teu? Eu tô quase no bloco do vídeo. Parece uma nave espacial, né? Tipo... Então vamos. Vai lá. Deixa eu sentar aí, então que eu vou mostrar meu dom pra jogar Minecraft. Meu Deus. Fala, galera do Minecraft. Hoje a gente vai fazer um vídeo muito legal que a gente vai hoje montar. Vou ensinar vocês como montar o mundo do Mine. Então, ó. Bom, pra começar você precisa de uma madeira, véi. Vou pegar madeira. Você vai socar madeira. Tem que ser da árvore, né? É. Tem um negócio legal que você pode se ver. Você quer ver minha roupa? Como assim? Quer ver minha roupa? Tem como ver? Eu me ver? Aperta F5. Tipo, é a terceira pessoa? F5. F5, aperta. Olha só. Aperta F5 de novo. Aê! Ah, mas ele tá pelado. Ué, mas ele tá pelado. Olha o peito dele. A roupa dele é assim. Ah, ele... Ele tem como fazer roupa também de bichão? Tem, tem. A minha roupa é essa aqui, ó. Tem como fazer tudo, né? Mas você fez essa roupa no... No jogo. No jogo. No jogo. Legal, né? Faz a madeira, rapaz! Isso é motivo do... Aí, foi. Pega a madeira. Então eu vou vir aqui pegar, né? Isso. Boa. Calma. Pega a madeira. A gente vai ter que sobreviver essa primeira noite, hein, velho? Vamos sobreviver a primeira noite? Vamos. vamos mesmo vamos então modo sobrevivência é você promete que você vai conseguir sobreviver essa noite eu te falar uma coisa você nunca você nunca viu uma pessoa tão boa em sobreviver à noite como eu também eu vou eu vou para os restaurantes vai ter festa a gente vai tudo mas é a fé da cidade do maine só tem eu só tenho na ilha toda sim é enquanto só que eu só jogo de celular você muda muito de computador para o celular não muda muita não então tá agora você já peguei as madeiras para onde eu mandei apertar e aí aí esse é o seu inventário meio que a sua bolsa né você pega essa madeira que a madeira bruta e coloca em criando que não isso aí você aperta aperta o shift calma é solta o negócio aí coloca em cima do outro é melhor não você coloca um em cima do outro isso o outro em cima do outro e o outro em cima do outro aí agora sim vai aí também segura o quadro isso aí conseguimos agora você faz o que você coloca uma madeira aqui uma madeira aqui uma madeira aqui uma madeira aqui quatro madeiras então uma madeira aqui isso só que isso vai 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 ae fez a mesa de trabalho aqui beleza ele tá muito bom meu deus isso aqui é a mesa de trabalho mesa de trabalho para fazer um rascunho né é agora você coloca ela aqui no teu inventário principal e aí você aperta ask e pega a madeira que você jogou não seja você jogou você que apertou um botão que ela arremessou mas aqui fez um som de um sinal tocando tipo um sino de igreja agora você foi a mesa de trabalho no chão como que eu pego ela aperta um bom segura aberta ela de novo perto ela isso foi você vai precisar fazer uma espada velho porque você vai ter que matar bichos vai ter que fazer um monte de coisa é para poder viver a noite só vai colocar o que vai colocar uma madeira em cima da outra aí isso e a outra embaixo eu tenho baixo aí pega esses gravetos graveto já bota aqui isso perfeito né shift olha só boa tá isso aí é um botão deve ter feito isso o botão de pôr no que enfim não serve para nada agora você pega esse graveto coloca um um aqui e dois duas madeiras em cima formar de espada não é que negócio difícil não é não você tá doido mas não fazer um telefone vai foi nesse negócio deve demorar três dias tem que comprar madeira tem que pegar o mato e o negócio lá ou tem que fazer como faz aqui fazer celular não tem que falar na ilha não tem você coloca aqui a madeira 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 aí fez a espada de madeira espada de madeira olha hora de atacar que escreveu hora de atacar agora já atacar o que já atacar as vaca velho só que antes não você vai fazer uma picareta de madeira aqui coloca um graveto graveto e aí não aí não aí você coloca as madeiras uma duas três caraca que que é isso eu sou o minecrafter olha ó hora de minerar eu gostei desses avisos que ele fala é as ativa é é um negócio que ele te avisa tipo assim hora de minerar de fazer alguma coisa minerar eu sou de minas que piada péssima então vamos lá vai ó sair e aí agora você vai procurar vaca vai procurar vaca com a espada com a espada vai matando tudo que daqui a pouco velho que a pouco vai começar a escurecer e aí o negócio vai começar a ficar louco que vai começar a vir zumbi esqueleto creeper negócio tudo aí você vai ter que sobreviver onde tem vaca não tem vaca em lugar nenhum não tenho vaca velho olha aí pega pega eita ah não é vaca não é ovelha mas e ali porque ali não dá ovelha negra é ovelha negra não dá nem mata nem mata tadinha dela não vai matar a ovelha vai matar a ovelha vai matar matou ui pegou carne oh oh é a carne que eu queria a carne de hoje quando o minecraft ele sabe quando tá jogando a pessoa que que manja entendeu aí ele libera os ativos que você acha da gente fazer sua casa vamos fazer a casa vamos fazer sua casa eu vou te dar uma dica mas deixa eu te falar eu tenho que fazer a casa então eu quero fazer a casa tipo perto da praia não tem vidro tem uns negócios assim podia pegar vidro você vai precisar de areia vou te dar uma ajuda aí vai ficar fazendo durante horas o negócio vou te dar uma ajuda então vamos vamos dar uma ajuda lembra que eu coloquei criativo já ouviu essa palavra criativo não se tinha colocado cara eu tô de sobrevivência não 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 mas eu permiti o cheat já ouviu a palavra criativo já ouviu a palavra criativo cheat também é código cheat é código que joga no videogame minha avó falava código código da cruzada e aí vai agora você aperta e e aí você escolhe o bloco que você quer nossa vou te dar uma colher de açúcar eu vou te dar uma colher de açúcar tá bom vai te dar uma colher de açúcar uma colher de açúcar pega aí o que você quer diamante procura diamante como eu vou pegar vários calma aí calma aí ae voa meu garoto então eu posso usar minha casa de diamante agora Pode, pode fazer. Faz assim, ó. Saber que você pode voar, ó. E aí eu consigo voar pros lugares? Pode voar. Ah, eu vou conseguir minha casa em outro lugar. Vou, vou, pode voar. Então eu vou pra uma parte, deixa eu ver. Vou pra uma parte. Que isso, véi? Doido. Nunca mais! Eu vou precisar de andar nessa ilha. Eu acho que ali na praia ficaria legal. Uma casa na praia? Um negócio diferente, véi? Ah, ué, você não quer fazer uma casa na praia? É, dá pra fazer um negócio chique, né? Aí, ó. Acho que seria legal, cara. Como que eu caio? Aí. Ó, ó. Ah! Ah, não morre? Não, você tá no, você tá na vida. Eu tô no... Tá, tá. Vida infinita, você não tem vida. Não, tem um que chama criativo. Game Mode 1. É esse? É esse. Então agora não tem mais zumbi? Tem, tem zumbi. Tem zumbi, só que eles não vão te atacar. Só que eu vou... Ah, mas eu achei a aventura. Só que, hã? É só eu montar minha casa, você vai voltar pro modo antigo. É só eu montar sua casa, eu vou mudar pro modo antigo. Como que eu vou mudando as coisas aqui embaixo? Já achei, ó. Aí. Então tá, então vamos... Quer saber? Eu vou colocar no modo antigo já. Por quê? Já. Por quê? Porque senão fica muito fácil. Vai montando sua casa, sabe fazer isso? Não sei, mas eu vou ter que usar a picareta pra tirar esses blocos, porque tá tomando espaço na minha casa. Sim. Isso é areia. Você vai fazer essa casa como? Vou fazer... Por aqui mesmo, mano. Então já vai colocando seus blocos. Por quê? Não sei. Vai que você precisa de bloco na sua casa. Ou você vai morar no meio da areia. Como eu boto o bloco? Aí. Aê, boa. Por quê que eu tô pondo aqui? Bloco de diamante. Não, por que eu tô pondo nessa parte? Não, não. Vai. É o chão que eu tô fazendo na casa? É o chão, é o chão, exato. Então vamos fazer o chão. Ó, já temos um chão. Essa é a sua casa. É o chão dela. Ostentação, né, cara? Diamante e tal. E essa é a parede? Essa é a parede. Maravilhosa a sua casa, cara. Aê. Caraca, o moleque já tá sabendo tudo. Eu sou o miner. Você é o Minecraft, velho. Aí, ó, ó, o que é isso aqui? O teto. O teto da casa. Caraca, mano. Caraca. Ele caiu. Já acabou, Jéssica? Já acabou, Jéssica? A casa daqui já acabou, Jéssica. A casa do cara tá tão boa. Ele ficou de cara, ele não conseguiu. Ó, calma. Alula, alula. Alula o povo. Vai, acaba a sua casa, Rangel. O que que é aquilo lá? Aquilo é um zumbi, velho. Cuidado, ele vai vir pra cima de você. Nossa. Eu quero ver se enfrentar um zumbi. Não, pera aí, pera aí que eu vou terminar de construir minha casa. Senão ele atrasa. Ô, meu Deus. Tira esse bloco. Vai enfrentar. Olha lá. Vai enfrentar ele. Ele não vai chegar nunca em mim. Ele nunca vai chegar em mim. Ih, acabou os blocos de diamante. Acabou os blocos de diamante. Tem madeira, tem madeira, tem madeira. Usa. Minha casa é rústica, é diferente. Vem em mim, zumbi. Vai, vai. Eu vou enfrentar ele de espada. Então, é isso que eu quero. Eu quero que você ataque ele. Vai, vai, vai. Eu vou lá, ó. Quer ver? Pula, pula e já ataca. Vai, boa. Boa. Ataca, ataca, ataca. Vai, vai, vai. É o quê? Vai, vai. Segura o outro, 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 outro. Boa. Aê. Nossa, agora eu quero ver isso lá. O quê? Quero ver você lá enfrentar aquele monte lá. Tem vários lá? Como eu saio da água? Isso. Olha o tanto, velho. Nossa, é doido. Caraca, moleque. Tá parecendo o Walking Dead. Caraca, moleque. Cuidado, cuidado. Não, tem... Ah, meu Deus. Meu Deus. Você tem que sobreviver até a Didia, velho. Didia? Didia. Aê. Aê. Você tem que sobreviver até a Didia. Calma. Vai. Eu tenho que voltar pra minha casa. Volta. Por que ele não pega as vacas? Mata tudo. Ah, tá chovendo agora. Caraca. Não, que lugar é esse? Acontece é desgraça. Meu Deus. Nunca dá certo. Nada dá certo. Oh, meu Deus. A água tá chovendo até. Vai, vai, vai. Ô, meu Deus. Vou ficar em barra da árvore. Dá uma olhada pra trás. Dá uma olhada pra trás. Ah, você conseguiu escapar. Maravilha, Angel. Maravilha. Você tem que sobreviver até o final dessa noite, velho. É. Eu tô escutando um som no ouvido. Cuidado, cuidado. Dá um nervoso. Ai, caraca. Atrás. Volta. Vira, vira. Ataca ele. Você tem espada? É mesmo, eu tenho espada. Vem cá, ô imbecil. Porra, mata. Eu vou acabar com você. Porra, quase você morreu, velho. Eu não vou morrer, não. Você quase morreu. Eu vou durar até o amanhecer. Você tá vendo que esse é o coração, né? Como que eu pego mais coração? É, você precisa estar com a vida cheia. Come comida ali, ó. Ai, meu Deus, aranha. 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 Mas tem tudo nesse negócio. Não, Rogel. Você vai morrer. Como que corre? Meu Deus, esqueleto ali. Ele vai acertar a flecha e você vai te matar. Que? Jesus. Vai, 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 vai. Mas você tá doido? Isso aqui parece filme de ferro à noite. É, sério, vai. Que esquilha é essa? Vai. Nossa, só tem... Ah, meu Deus. O Creeper. Eu quero virar um peixe e nadar. Meu Deus do céu. Ai, gente. Ai, não diga uma flecha de mim. Meu Deus. Eu vou nadar, eu vou nadar. Vai, vai, vai. Meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa, mas a aranha tá atrás de mim. Ainda? Vira pra trás. Tô escutando os tantos. Sobe. Volta. Vira atrás. Não, eu vou ficar bebendo água afundando. Caraca, velho. Você tem que sobreviver. Você tá com três corações e meio, velho. Como eu como isso aqui? Você vai comer árvore? Segura isso. Ai, boa. Vai, vai. Come, come, come. Come mais um. Come mais um. Boa, mais um. Mas não tá mudando nada minha vida. Não, não. Relaxa. Agora vai mudar. Porque agora tá cheio. Boa. Boa. Não, mas brincadeira, hein. Vira pra trás. Comi um tantão e tô só mais um pouquinho vivo. Ah, consegui escapar. Caraca, galera. Rangel é o ninja do negócio. Vai. Consegui escapar, Rangel. Olha pra lua. Vê que hora que é. Caraca, não tem lua. Olha que legal a chuva. Não tem lua, não. Sobe. Tem que ter lua, velho. Tem que ter lua. Não tem como eu fazer muita coisa, não. Não dá. Por isso que eu te falei. Não vai ficar de dia, nunca. Não para de chover. Por isso que eu te falei. Eu acho melhor você fazer uma casinha pequena aí, ó. Você tem 60 madeiras. Só faz uma pequenininha aí, ó. Aqui, ó. Aqui mesmo, né? Isso, rapidinho aí. Aqui, bem pequena. Aí, ó. O que que é isso? Aí, você já fecha ali, entendeu? Faz um quadrado. Aí, ó. Aí fecha, pode fechar. Aí. Acabou, velho. Foi. Acabou. Faz a parede e fechou. Entendeu? E aí, acabou. Ah, moleque. Ah, garoto. Quando acabar a chuva, eu acho que eu vou construir minha casa aqui. Vou melhorar ela. Aí, ó. Vai, vai, vai. Ah! Você viu quem estava ali, né? Caraca, o esqueleto ali. Sim, esqueleto. Boa. Acabou. Ele está vindo. Ah! Cuidado. Ele vai vir ali? Ele vai conseguir me ver? Eu não sei. Sobe ali, sobe ali, sobe ali. Sobe aí. Pode subir. Ah! Ah! Ah, meu Deus! Ah! Ah, meu Deus! Mas você mentiu pra mim. Você disse que dá tudo certo. E essa chuva não acaba esse dia, não amanhece. Está amanhecendo. Não, eu não gosto desse jogo. Eu tenho medo de Minecraft. É muito... Sobe na árvore, sobe na árvore. Sabe o que você faz? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Que é? Pare de filme de terror. Meu Deus do céu. Olha, estou em cima das árvores. Fechou, fechou, fechou. Faz uma torre, faz uma torre. Vai, vai, vai. Meu Deus. Calma. Meu Deus. Maravilhoso. Quero ver se vocês vêm pegar, seus trouxas. Já é. Amanheceu. Ó, está amanhecendo. Está amanhecendo, meu povo. Vemos luz na cidade, no Distrito 13 de Jogos Vorazes. Meu Deus. Nós iremos sobreviver. Galera, encerramos o vídeo aqui, olha aí, eu dando tchau, ó. Tchau, tchau. Aí, ó, ó. Eu estou num palco de zumbis. Valeu, galera, é isso aí. Like no vídeo. Consegui me salvar. Deixa seu like no vídeo. Deixa seu comentário. Compartilha. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Do Rangel. Dá like de novo. Dá like. Chama um amigo pra dar like. Isso aí. Dá like. Cria perfil pra dar like. Faz muito... Se inscreve lá no canal do Rangel. A gente vai postar um vídeo. É isso aí, galera. A gente não vai fazer tag. Corre lá pra ver também. É nóis. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Beijo. Tchau do Mine. Valeu, Mine. Tchau.